Alô galera do canal, tudo bem com vocês hoje? Bom, aqui é o Eduardo Brás, se você está no canal Eu Jogo e no Gol e hoje eu trago uma luva muito especial uma luva que muita gente me pede, uma luva que muita gente me pergunta qual que é a pergunta que eu escuto bastante Eduardo, qual luva é boa para jogar no gramado sintético? Eduardo, qual luva para jogar no terrão? Eduardo, a minha luva ela desgasta, qual que é a luva mais existente? Existe milagre, existe uma luva que tem gripe, existe uma luva que tem resistência para o gramado sintético? Gente, eu escuto essas perguntas diariamente e eu trouxe hoje para vocês uma luva para gramado sintético! Sim pessoal, é uma rinate não é uma rinate qualquer, é uma rinate turque, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui, ó, essa maravilha de luva, tá? E você, já está no nosso Instagram? Se você está seguindo o Instagram, você já viu essa luva porque a gente sempre posta primeiro lá no Instagram então, se você não segue ainda, corre lá, ó eu jogo no Gol para poder seguir a gente e acompanhar todas as novidades em primeira mão, beleza? Vamos falar então aqui dessa luva que eu trouxe para vocês olha a embalagem dela como é diferente vocês que já estão acostumados a ver as minhas luvas da rinate podem reparar que essa embalagem é completamente diferente uma embalagem toda feita em nylon, tá? com uma parte plástica aqui na frente a longo da rinate bem grande as especificações aqui da luva, questão de tamanho também atrás e ela abre aqui, ó, com velcro bem legal, gostei bastante da embalagem vou mostrar para vocês olha só, olha só muito bem, gente, olha só que legal olha o que está escrito aqui, gente, na embalagem aqui, ó artificial turf 10 times more durable ok? ou seja, 10 vezes mais resistente, mais durável tá? é a propaganda da rinache turf certo? vou mostrar para vocês essa aqui é, ela é nova eu vou pegar uma minha, porque eu tenho uma também porque eu estou usando ela eu vou mostrar para vocês em vez de eu abrir essa aqui que está bonitinha tá com a etiqueta, eu vou mostrar para vocês a minha, tá? a minha também, ela tem apenas dois treinos, eu acho, que eu fiz com ela então ela está praticamente nova vocês vão ver a luva como ela é olha só, gente primeiro aqui, ó, o design dela ó, o dorso vou falar para vocês, começar aqui pelo pelo dorso da luva um dorso feito em em látex super soft tá? é, nessas cores, assim, que me agrada bastante é o azul com o amarelo eu achei que ficou bem legal um super soft um mesh 3D para ajudar na respiração aqui, aqui temos também uma pequena etiquetinha da rinache aqui e vamos então para o mais importante dessa luva, que é a sua palma gente, olha só a palma da rinache como é que é a palma da rinache turf olha só, quando você vê esses pontinhos na palma da rinache significa que ela é uma luva turf ou seja, uma luva própria para você jogar no gramado sintético quando você pega, logo que você pega o látex aqui, você sente que ele é diferente dos outros é bem diferente mesmo bem, bem diferente, tá? é, você sente que ele é bem mais bem mais grosso, né? bem mais mais encorpado eu diria e tem também o número 1 característico e eu gosto muito gosto muito mesmo desse corte esse aqui é uma egotico eu esqueci de falar no começo do vídeo ela não é uma rinache turf ela é uma rinache egotico turf e esse corte esse modelo da egotico ele é um corte híbrido tá? que eu gosto bastante ele é um whole finger aqui whole finger aqui um flat no dedão e negativo no dedo do meio nos dedos do meio na lateral aqui entre os dedos tem uma área emborrachada também que fica bem bonito até e temos também o venote tá? ela é uma luva que foi feita para ter muita durabilidade como eu falei é, mas aí a gente pensa assim ah, mas é uma luva que tem durabilidade mas ela tem gripe? tem gripe eu vou mostrar para vocês já já vamos mostrar agora aqui a cinta dela juntamente com a munhequeira a cinta ela é uma é uma cinta não é mais estreita não é tão larga como dos modelos pro da rinache é ela tem uma uma área aqui que seria uma palma estendida um látex super soft talvez uma área de personalização uma munhequeira larga e elástica que garante excelente ajuste no punho e é isso gente vamos calçar a luva e ver como ela fica muito bem aqui estou então usando a rinache gotico turf e vamos falar para vocês aqui as sensações primeiro como eu já falei eu gosto muito do corte gente para mim é é um dos melhores cortes que existe se não o melhor ele garante conforto ele garante segurança a mão ela fica assim naquela posição de garra para a bola chegar e você já conseguir segurar ela e eu fiz na verdade dois treinos com essa luva e eu vou falar para vocês no teste de campo não nesse vídeo mas eu vou postar aqui provavelmente ainda essa semana eu posto para vocês o teste de campo vou deixar aqui um link assim que sair o teste aí você assiste tá bom o teste de campo dessa luva está imperdível muito bem então gente o que eu vou falar para vocês além da durabilidade da luva ela também tem gripe tá vou mostrar para vocês ó olha aqui a bolinha ó ó olha isso aqui ó isso aqui ó é uma luva também exagerei a mão esquerda não é tão boa para segurar a bola mas tudo bem vocês podem ver que isso aqui tem gripe mesmo tem gripe mesmo e ou seja nem sempre uma luva que é resistente não tem gripe essa aqui ela tem gripe só que eu vou falar para vocês algo importante ela tem gripe seca tá bom se você jogar com ela molhada se você molhar a palma ou se você for jogar na chuva ela vai virar sabão tá bom não serve é para jogar em gramado seco tá bom é uma luva que foi feita para ter durabilidade e gripe no gramado seco beleza gente comprou essa luva não precisa molhar não molha essa luva claro você vai lavar lavar a luva você vai lavar depois do jogo chegou em casa pelo amor de Deus lava a luva tá bom lava com shampoo neutro como eu já ensinei em outro vídeo tá lava com shampoo neutro a sua luva mas joga com ela seca não molha ela durante o jogo beleza assim você vai fazer uma grande partida e vai garantir bastante durabilidade excelente desempenho no seu jogo tá bom gente essa foi a Rinatia Gótico Turf se você quiser alguma é só mandar um whatsapp aqui pro Lenzo que a gente tem algumas unidades à venda e se você gostou do vídeo dá aquela curtida se você não é inscrito se inscreve no canal agora ativa também as notificações pra saber quando a gente posta vídeos novos e eu vejo vocês sempre no próximo vídeo muito obrigado gente até logo tchau 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 tchau